Esses são os efeitos do coronavírus nos estabelecimentos comerciais. Isso aqui é uma pizzaria que fica aqui no bairro de Boa Viagem, muito conhecida, onde eu sou cliente. É o parque da pizza, não tem ninguém. Gente, dia de sexta-feira, às 19h, isso aqui bomba, não tem ninguém, só tem... Eu, né, como sempre, vim pegar minha pizza, né? É isso, gente, um mundo com coronavírus. Onde é que a gente vai parar, gente? É nessa economia. Como é que nós, empresários, iremos sobreviver com esse coronavírus? É triste, né, gente? Mas essa é a realidade. Do nosso Pernambuco. Super beijo no coração.